Ameaça terrorista aqui no Brasil. Se liga. Lombrada eletrônica é presa por multar o juiz. Hoje em dia não tem mais quem prender, não. Vou multar uma lombrada. Lombrada tá você, porque não é assim, não. É lombada. Você quer clavô? Quer clavô? Aqui. Não. Não, aqui é meus lábios. Concurso de homem feio, mais feio do mundo, termina em confusão, nos embalo. Feça triatal gera polêmica por pôr o corpo nu. Isso e muito mais aqui no que que é isso, gente. A gente tem que proteger, pessoal. Muita gente quer matar uns nos outros. Eita, já começou. Concurso de homem feio, mais feio do mundo, termina em confusão, nos embalo. Se eu e Zuzu for pra esse concurso, Zuzu ganha. Eu acho que ele não é tão feio. Fazer como Irene. Irene tá dizendo a verdade. Só porque ele não tem dentro, ele já ganhou nesse concurso. Só porque tá com os olhinhos atravessados. Não tem nada a ver. Esse homem aí, ele não é esse feio demais também, não. Não deu também pra ganhar 100 milhões de dólares também, tá? É mentira. Zuzu, pra você é muito normal. Porque você é feio também, você ia achar ele bonito. Pode até ser o mais feio do mundo. Mas das mulheres, a mais feia do mundo é Zuzu. Ô querida, você me acha tão terrível assim. Você não se olhou no espelho ainda, não? Ô mulher, você só quer desfazer de mim. Por quê? Porque você tem inveja em minha personalidade, em minha pessoa. Por que isso? Porque essa desfeita tão grande contra a minha pessoa, que eu não sou nem tão mau pessoa. Eu sou uma pessoa de bom, eu sou uma pessoa que gosta de fazer caridade e a humanidade. Zuzu, você pode fazer caridade o que for, mas não deixa de ser feio por isso, não. Porque eu acho que isso aí é uma desfeita aí grande contra a minha. Se eu sou feio, é problema meu. E se eu posso, você pode ser até mais certo que eu, eu me confio que o menos eu ser não feia, sou eu mesma. E aí eu não... Ei, tá bom gente. Zuzu, mas é muito bom a gente ser feia, porque ninguém quer. Agora você que pensa, você que pensa, se você pensa é porque você tem inveja, porque eu tenho alguém que me ama e que me valoriza em minha personalidade. Ameaça terrorista aqui no Brasil. Zuzu, não é mais para os bairros. Não, mas você também, não é só em Bahia, é em todo o campo, então ninguém pode... Eu não vou mais para o shopping. Então a gente tem que fazer, sabe o quê? Nossa defesa também. Como se pega de surpresa, tu? Não, mas a gente também pode fazer uma surpresa também para eles. Quando eles virem, a gente botar também outra bomba para explodir. Eu já sei a surpresa que a gente vai fazer. A gente passa a semana todinha juntando os pulos, aí sai, aí quando eles chegaram que soltam a bomba, a gente solta os pulos juntos. Eu acho isso ridículo. Que é para também atingir eles. É. O Brasil já está explodindo, tem mais do que explodir não. Eu acho que não deveria fazer isso porque tem muitas crianças e eles estão tudo errados se vier pegar o nosso Brasil para prejudicar a humanidade. Eu tenho uma ideia. Primeiro canto que eles virem para o Brasil, vá logo lá em Brasília, que lá tem um terror. Terror de gravata. Não pode, não deve. Ninguém mata ninguém, não. Está errado. Matar a humanidade. Lombrado eletrônico é preso por votar o juiz. É, como o juiz pode marcar um pente, pode marcar uma falta. Fazer uma coisa ou se querer proibir o juiz de fazer, então está errado. Porque o juiz tem que fazer tudo certo. O juiz não pode tudo, além de ser autoridade. E eu dizer a verdade também não vem me empreender não. Eu acho que ele tem que dar exemplo. Exemplo em que, se está tudo errado mesmo. Se o pessoal hoje em dia até quer brigar por causa de qualquer coisa. A gente está falando em radar, Zuzu, nem briga não. Radar você, porque o radar, eu sei, não, ele é juiz, ele pode mandar e comandar e respeitar a propriedade dele. Peça triatal gera polêmica por pôr o corpo nu. Então, gente, vocês que estão cheirando um do outro, comprem os perfumes para cheirar. Tu já viu isso agora? Isso é um absurdo. Que conversa de arte é essa? Esse exato vai para lá. Vou negar, eu dou um zero. Zero, zero. Zero? Eu não dou valor a essas coisas, não. E você agora é professora para dar zero? Não, porque para mim não vale nada. Porque uma coisa que vale... Agora, desses tipos de arte, eu não quero perto de mim, não, viu gente? Aí você acha que é bom passar o dedo na sua zenta e você chega na bosta? Eu não defendo. Não, Iren. Eu acho bom passar na sua. Você só quer passar na minha e na sua também. Você tem que respeitar, não. Eu quero passar na sua. Ah, por que isso, gente? Não, não passa isso, não. Você não é minha amiga, não? Sou. Bem que o seu Antônio disse que você é minha inimiga. Por isso que é arte, por isso que é arte. É porque é a primeira arte que vai tocar. Não, mas vai, 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 vai. Corte. Parou.